Você está ciente de que daqui a três dias, exatamente no sábado, dia 7 de setembro, uma gigantesca guerra entre direita e esquerda vai acontecer. A direita vai se localizar em São Paulo, com a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro, brigando pela liberdade, enquanto que a esquerda, localizada em Brasília, lá vai ter Lula, provavelmente os membros do Congresso Nacional, Pacheco e Lira, e o ministro Alexandre de Moraes. Em São Paulo, pedindo impeachment de Moraes. Em Brasília, defendendo Alexandre de Moraes. O fato é que, em meio a essa aposta, o Lula acabou recuando, teve de voltar atrás, porque a pressão foi muito, muito grande. Vamos entender isso um pouquinho? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, e, se não for inscrito no canal, dá uma força aí pra gente. Vamos lá, pessoal. O presidente Lula, ele criou uma verdadeira ofensiva contra o ato do 7 de setembro que vai acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo. A realidade é que a esquerda está um tanto quanto assustada, porque o mundo está de olho no Brasil. O mundo está observando a escalada autoritária que aconteceu aqui na Venezuela e a preocupação de que essa mesma escalada autoritária esteja acontecendo agora no Brasil também. Depois da retirada do X, Twitter, do Brasil, coisa que aconteceu somente em ditaduras como Irã, Rússia, China, Mianmar, entre outras, o mundo começou a olhar pro Brasil com um certo... uma certa cautela, vamos dizer assim. Então, o Lula, com medo do evento em São Paulo ser muito grande, mostrando que o povo está contra ele e que essas fotos viralizem o mundo, o Lula resolveu inovar, criou uma estratégia. Vou levar o Alexandre de Moraes, vou pôr o Alexandre de Moraes de participar no evento comigo. Tá. Além do Alexandre de Moraes, outras figuras iriam participar. Dentre elas, o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, aquele grupo que é conhecido por invadir terras e fazer pressão em cima dos fazendeiros, aquele grupo que você já conhece. Pois bem, ficou tão feio porque os militares teriam que prestar continência pro MST. Algo assim, humilhante para os militares. E a pressão dos militares foi muito grande em cima do Lula e o Lula acabou recuando. Matéria da revista Oaete, citando a fonte pra vocês, o governo desiste de convidar o MST para o desfile do 7 de setembro. O governo Lula recuou do convite feito ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra para o desfile de 7 de setembro em Brasília, por Oaeste. A desistência ocorreu em meio à polêmica que a iniciativa gerou, sobretudo nas redes sociais. Dois representantes do MST estariam no evento. O objetivo do Palácio do Planalto era que o movimento fizesse uma participação simbólica na cerimônia ao lado de grupos que trabalham no resgate e no amparo às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Então, o Lula utilizou o argumento de que o MST estava lá amparando o povo do Rio Grande do Sul e ia colocar o grupo MST para ser ovacionado ali dentro do desfile de Brasília. E quem teria que bater continência para eles seria o Exército Brasileiro. A pressão repercutiu tão mal que os generais viraram chacota nas redes sociais. E aí eles pressionaram o Lula, dizendo que o MST não deveria comparecer nesse evento. Enfim, depois de muita pressão, o Lula acabou recuando. E aí, você bateria a continência para o MST ou não? Coloca no comentário. E como eu disse, isso é uma verdadeira guerra. 50 deputados, ou mais de 50 deputados, já confirmaram presença em ato na Paulista. Uma outra matéria que eu trouxe para vocês, eu expliquei que muitos desses deputados correram lá no Supremo Tribunal Federal para avisar para o Alexandre de Moraes. Ó, a gente está indo, mas a gente não vai falar nada de você. A gente vai segurar o Bolsonaro para não falar nada de você. A gente só não consegue segurar o Malafaia. O ato pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, marcado para o dia 7 de setembro na Avenida Paulista em São Paulo, terá a presença de mais de 50 deputados federais. A organização do evento, ela espera um milhão de pessoas. O ato contra Moraes espera reunir mais de um milhão de pessoas na Avenida Paulista, a fonte das duas matérias Pleno News. No próximo sábado, será realizado um ato em prol do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A expectativa é que mais de um milhão de participantes estejam na Avenida Paulista, em São Paulo. E aqui eu vou sair em defesa do ex-presidente Bolsonaro, que foi detonado nas redes sociais. Mas eu acho que ele está certo. Inclusive, o Bolsonaro fez uma sugestão. Falou, olha, quem puder vai de verde e amarelo. Mas eu queria que vocês não levassem faixas pedindo impeachment ou alguma coisa assim contra o Alexandre de Moraes. E eu vi, eu cheguei a concordar. Mas depois de ver o argumento do Bolsonaro, eu concordei com o Bolsonaro. Então, assim, eu errei e estou voltando atrás aqui falando, não, o Bolsonaro estava certo, sim. Inclusive, alguns jornais falaram que o Bolsonaro não podia controlar. Não era para o Bolsonaro mandar quem pode ou não pode levar a faixa. Cada um que se expressa, que se manifeste como quiser. E, realmente, a gente está vendo uma tentativa de controle aí da opinião do eleitor. Então, eu critiquei e falei, não, realmente, cada um que se manifeste como quiser. Isso aqui é uma democracia. Acontece que o Bolsonaro falou, olha, não é que eu estou me defendendo, eu estou com medo. É que eu me manifestei no sentido de que as pessoas não levassem as faixas, porque a gente não pode fazer nada se alguém acabar sendo preso ali. E o problema é que vira e mexe pode ter infiltrados. Pessoas que virão da esquerda com faixa de AI-5, com faixa de derrubar o STF. E isso aí vai tornar o evento um evento antidemocrático. E, tornando esse evento antidemocrático, a gente não sabe o resultado que pode sair dali. Pode sair um novo 8 de janeiro. Então, o argumento do Bolsonaro me convenceu. Não sei. E você, o que você acha? Porque a gente vive num momento que a gente não pode se manifestar como quer. Então, realmente, hoje, as coisas podem tomar uma proporção maior. E seria insano se eu não observasse o argumento do Bolsonaro, porque eu critiquei o Bolsonaro lá atrás. Fiz muitas críticas sobre o Bolsonaro, sobre o 8 de janeiro. Eu falei, o Bolsonaro tinha que vir a público e se manifestar. Olha, a gente vai para casa, não vai acontecer nada. E muita gente do 8 de janeiro não ia acabar como acabou. Abandonado. Nas cadeias. Na prisão. Então, seria leviando a minha parte. Não falar, olha, o Bolsonaro está fazendo aquilo que eu cobrei que ele fizesse lá atrás. Então, eu concordo com o Bolsonaro. Gente, cuidado. Se for levar faixa, muito cuidado com a faixa que você vai levar. Se observar que tem alguém com a faixa um tanto quanto meio esdrúxula e fechamento do STF, pede para os organizadores conversarem com essa pessoa. Ah, Sando, mas isso é censura. Cara, infelizmente é o Brasil de hoje. Isso é precaução. Então, realmente, acho que o Bolsonaro está certo. E você? O que você acha sobre esse posicionamento do Bolsonaro? Você acha que o Bolsonaro está certo em dizer que, literalmente, as pessoas não deveriam se arriscar com faixas? Ou você acha que elas deveriam levar? Acho que faixa é bem-vinda. Mas limitem-se aos pontos. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Afinal, o tema é esse. Impeachment do Alexandre de Moraes. Pela liberdade, pela democracia. Faça uma manifestação pacífica. Se viu alguma animosidade, pula fora. Se viu que tem alguém querendo armar alguma coisa que seja de direita, sai fora desse negócio. Não entra na furada que o pessoal entrou no 8 de janeiro, não. Tá bom? Vamos lá. Bora entender uma matéria aqui. Telão na Times Square mostra Moraes incentivando o uso de VPN. Pois é, o pessoal não dá ponto sem nó, né? Então, assim, alguns brasileiros, provavelmente, que residem nos Estados Unidos, e lá na Times Square, é só você pagar que eles colocam no telão em Nova Iorque. E lá colocaram um vídeo do ministro supremo, Alexandre de Moraes, e aí eles colocaram ali, ó, VPN-se, né? Ou seja, use VPN pra não ficar preso, né? Nas narrativas e nos argumentos que o Brasil quer te impor. Ou seja, você tem direito de acessar todos os demais perfis. Tá certo? Vamos falar ainda do STF. Olha só, uma decisão assustadora, né? Pra qualquer um que é pagador de impostos, pra qualquer um que é contra a criminalidade. A Rosa Weber e o Gilmar Mendes votaram a favor de indenização a presos em condição degradante. É, sabe, assustador, né? E o cidadão brasileiro que tá em situação degradante, né? Esses não têm direito à indenização do Estado? E, olha só, você paga imposto pra ter saúde, educação, infraestrutura, segurança. O cara que é a vítima da sociedade, né? E aqui eu não tô falando o que a esquerda conhece como vítima da sociedade, o bandido. Eu tô falando a vítima de verdade, o cara que toma o tiro. A vítima, ela tem direito de processar o Estado pedindo indenização? Então tá, eu não posso exercer o meu direito de autotela. Se eu andar com uma arma na cintura, eu vou preso. Tô errado, né? Porte ilegal de arma, tô me lascando. Mas, se um vagabundo chega e me dá um tiro na cabeça, igual fez com um policial lá, quem vai me indenizar? Ninguém. Mas aí esse vagabundo vai preso. Chega na cadeia. Aí ele está sendo tratado em condições degradantes. A minha família, às vezes, tá passando fome. A minha família, às vezes, tá na miséria. E é o filho, ela... O sujeito que vai receber a indenização? Cara, isso é justiça? Pelo amor de Deus. Eu me envergonho de uma decisão como essa. A minha envergonho mesmo, mesmo. Vamos falar, eleição de São Paulo. Nova pesquisa da munição a Ricardo Nunes contra Marçal. É, e o garoto propaganda chama-se Tarcísio de Freitas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, usará como munição um dado da última pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira. O MDBista passará a lardear que tem mais chances que Pablo Marçal para derrotar Guilherme Boulos, num eventual segundo turno contra o empresário. O Tarcísio falou que o Marçal é a porta de entrada para a esquerda. Porque no segundo turno, só o Nunes que ganha. Te chama atenção esse tipo de coisa? Porque, assim, é interessante você parar para pensar que o Tarcísio de Freitas, durante as pesquisas, ele perdia em todos os cenários, mas em todos os cenários. Mas ganhou. Então agora ele vai usar o argumento de que as pesquisas são sérias e justas para justificar o voto útil? Ai, 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 né? Você não vai cair nessa. E algumas coisas me chamaram a atenção. Eu parei para pesquisar sobre o Gustavo Gaia, certo? Lá no YouTube, eu sempre estou olhando o vídeo do Gustavo, dentre outros. E aí me apareceu esse vídeo aqui, de um canal chamado Política nas Alturas. O cara está lá apoiando o Ricardo Nunes. O que eu vi aqui? O título. Pablo Marçal tem o mesmo nível de canalice dos seus piores adversários. O que vocês viram de errado aqui? Essa palavrinha que tem bem embaixo aqui. Pa-tro-ci-na-do. Alguém está pagando para fazer propaganda contra o Pablo Marçal. Quem será? Que preocupação é essa? Pois é. A gente percebe que o pessoal está bem desesperado. E esse desespero é o que está me deixando cada vez mais aguçado. Por que eles têm tanto medo do Marçal ganhar? E aí o Marçal está rindo à toa. Justiça valida a convenção do PRTB em São Paulo e mantém candidatura de Pablo Marçal. Pois é. Nessa aqui o Marçal levou a melhor. Na quarta-feira, a Justiça Eleitoral de São Paulo declarou que a convenção partidária que homologou a candidatura do empresário e influenciador digital Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo pelo PRTB está regular. Perderam uma chance. Teve de novo a falha do sistema. É o seguinte. Querem tirar o Marçal. Querem jogar o Marçal para esse canteio. Isso é fato. O negócio que me chamou a atenção é que eles tinham uma chance de fazer isso. Tinha uma chance de fazer isso. Enquanto o Marçal estava bem no comecinho. Sem deixar de espontar nas pesquisas. Então, o sistema calculou errado de novo. O que o sistema pensou? Peraí. O Marçal, ele não vai conseguir se sobressair. Não. Ele não tem tempo de TV. Ele não tem fundo eleitoral. Tem o bolsonarismo que não aceita ninguém entrar. O bolsonarismo só segue o Bolsonaro. Nunca vai aceitar uma outra figura se apresentar como direita. Do outro lado, nós temos o Nunes, que vai ser aquele cara meio capengo. O bolsonarista. Uns vão aceitar, outros não. Então, deixa o Marçal entrar. O Marçal só vai puxar uns rotinhos. Vai ficar ali em terceiro lugar, mais ou menos. Quarto lugar. Vai puxar uns rotinhos do Ricardo Nunes e está tudo bem para o bolso. O sistema visualizou isso. De repente, o Marçal fez assim. E bateu lá em cima. Opa! Agora nós precisamos tirar o Marçal. Corta a rede social dele. Na hora que cortou a rede social, ele subiu mais. E agora? Vamos caçar a candidatura dele. É tudo o que o Marçal quer. Caça a candidatura dele. Se vocês caçarem a candidatura do Marçal agora, ele vai ser o próximo presidente do Brasil. Porque o povo odeia injustiça. E é o que o sistema está fazendo com o Marçal. O Nunes está lá, coitado. Abandonado. Aliados do próprio Ricardo Nunes, na propaganda eleitoral da TV, estão escondendo ele. Matéria do Gazeta Brasil. Aliados escondem Ricardo Nunes na propaganda eleitoral da TV. Ricardo Nunes enfrentou um obstáculo em seu objetivo de expandir sua visibilidade na televisão. Ao perceber que alguns de seus aliados não cumpriram um acordo de expor sua imagem durante o tempo observado aos candidatos. A vereador de sua coligação. Que é composto por 12 partidos. Informação da Folha de São Paulo. Sabe o que está acontecendo? Pois é. Alguns até queriam aparecer bem do ladinho dele. Como a Joyce Hasselman. Dentre outros aí. O Ricardo Nunes não quis muito. Agora é o contrário que está acontecendo. A galera dos partidos da coligação dele. O candidato a vereador pelo PL. Aquele que... Opa! Se eu me juntar com o Nunes aqui, eu vou me queimar. Aquele cara. Que está querendo o voto do bolsonarista. Pois é. Ninguém quer colar com o Ricardo Nunes. Ninguém. Então, o Ricardo Nunes começa a ser abandonado. Aí vem o Tarcísio e te fala. Não, mas o que tem mais chance de ganhar aqui é o Ricardo Nunes. O Marçal é a porta de entrada para o Boulos. Vamos deixar o Ricardo Nunes? Ora, 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 meu pequeno gafanhoto. Não caia nessa. Não é assim que o jogo funciona. Eles têm dinheiro, que é um exemplo. Te dou aqui, ó. O PT acabou de doar 30 milhões para a campanha do Guilherme Boulos. Faz um cálculo comigo. Quanto que é um salário de um prefeito em São Paulo? Quantos anos ele teria que trabalhar para juntar 30 milhões? Opa! Só do PT. Só do PT para a campanha do Boulos veio 30 milhões. E o que ele já recebeu de fundo que o PSOL tem também? Vai ser uma campanha milionária. Tem tempo de TV. Tem o Lula pedindo voto em comício bancado com dinheiro de sindicatos. Tem toda a estrutura protegendo ele. A mídia tentando fazer com que o Boulos apareça. O Roda Viva chamou o Boulos. Ah, deu umas duzentas e poucas mil visualizações. Chamou o Marçal também. Deu duas milhões e trezentas mil visualizações. Opa! Peraí. Ninguém quer ver o Boulos. Ninguém quer ver a Tabata. Da Atena? Então, eles estão desesperados. Eles têm dinheiro. Eles têm tudo. Tudo. Mas eles não têm uma coisa. Carisma. Então, o Marçal, ele furou a bolha de um jeito dentro de São Paulo e no Brasil inteiro. Que fez com que as demais pessoas olhassem para São Paulo. O Ricardo Salles, ele fez um vídeo falando o seguinte. Olha, sempre foi uma chatice os debates. E o Pablo Marçal trouxe o povo para voltar a se interessar pelos debates. Ele fez disso um show business e escancarou o circo disso tudo. Pois é. Então, não adianta eles tentarem vender a ideia e a história de que o Nunes é o único que vence o Boulos. Não, não vai colar. Não vai colar. E parar o Marçal agora é mais uma falha do sistema. Se forem parar, tem que ser daquela forma escancarada. Não, vamos parar, deixa inelegível, tira a escala da política. Beleza. Mas aí ele se junta com o Bolsonaro. Bolsonaro e Marçal apoiando um candidato, que seja o Tarcísio, que seja o Caiado, que seja o Zema, que seja a Michele. Pois é. Deu problema. Para a esquerda de novo. O negócio é, vai ter 2026? Aí já é uma outra história. A gente consegue chegar até lá? Aí já é uma outra história. Só nós tradamos para responder. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.